Eu fui, sou e vou ser um militante do ETA e tenho orgulho disso. O senhor disse isso no tribunal em Paris. Sim, eu fui um militante do ETA, claro. E tenho orgulho disso? Fui um militante do ETA. As circunstâncias em que eu disse isso naquela época, nos anos 90, são totalmente diferentes de quando eu entrei na organização ou de hoje em dia. Eu não nego de forma nenhuma o que eu disse. O senhor é uma pessoa com uma trajetória marcante no ETA, uma das mais longas dentro do grupo terrorista ETA. Entrou pouco depois que ele foi fundado, protagonizou quase todos os principais momentos que ele teve, passou 12 anos na prisão, mais de 20 como fugitivo, e anunciou sua dissolução em 2018. No total foram quase 50 anos. O ETA foi a sua vida? O ETA faz parte da minha vida, sem dúvida. Como você acabou de dizer, eu entrei como voluntário no ETA com 17 anos. E hoje em dia, eu tenho 71. Portanto, de uma forma ou de outra, é evidente que há um vínculo entre nós. Porém, devo lembrá-lo que o ETA desapareceu.